Final do primeiro turno na Bahia. Olha a velocidade do Alisson em Ilhéus. Ele cruza para Fábio fazer vitória 1 a 0 no Colo Colo. Olha a turma de amarelo sozinha na área. Gol de Rodrigo para o Colo Colo. Mais um empate no sábado e o Vitória fica com o título.